Olá, meus amiguinhos! Conversemos sobre Assembleia, Assembleia Geral. Esse órgão, Assembleia, é o órgão máximo, tá aqui, ó, é o órgão máximo de uma SA. Por quê? Porque é daqui que emana qualquer decisão estratégica, decisão máxima. Os órgãos de administração, embora tenha esse nome, administração, na verdade só decide aquilo que está nos limites do que foi permitido decidir pela Assembleia. É a Assembleia, inclusive, que escolhe conselheiro de administração, eles elegem diretoria, ou seja, quem é que manda, quem é que manda na SA? São os acionistas. E os acionistas se manifestam através de uma Assembleia. Portanto, é um órgão deliberativo, deliberar, emitir uma liberdade, emitir uma decisão. Essa decisão é através de voto. Cada ação dá direito a um voto. É bem verdade que o mecanismo permite que você, de uma vez só na Assembleia, já emita todos os seus votos. Então, se você tiver mil ações, você tem direito a mil votos. Mas você querendo, você vota só um sim e aquele sim já vale pelos mil votos. Mas a regra é, não é one man, one vote. Não. É one share, one vote. Um voto por ação. E aí, é óbvio, quanto mais ações votantes, maior o poder de um acionista. Por quê? Porque ele tem mais votos do que aquele que tem menos ações votantes. Então, a esse órgão nós chamamos Assembleia. Assembleia Geral, a gente chama só Assembleia. Pode basicamente ser de dois tipos. A GO, Assembleia Geral Ordinária, e AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Essa Assembleia Geral Ordinária, ela é obrigatória, ao menos uma vez por ano. A lei fala, até o último dia do quarto mês do exercício fiscal subsequente ao anterior, ou seja, até 30 de abril, pelo menos uma vez por ano. Nessa Assembleia Geral Ordinária, é onde ocorre eleição para os outros órgãos, se for época de eleição. Ocorre a votação das demonstrações contábeis, o relatório, as contas da administração. Debatem acerca da destinação de lucros, correção do balanço, correção monetária do balanço. Isso é obrigatório ter uma vez por ano. Pode ter outras matérias? Pode. Mas existe outro tipo de Assembleia, chamada Assembleia Geral Extraordinária, a qualquer momento, para qualquer assunto relevante. Quem convoca a Assembleia? Bom, a princípio é a administração. No entanto, a lei vai escalonando. No caso da Assembleia Geral Ordinária, passou oito dias de atraso da data máxima, não foi convocado? Então, acionista que tenha determinada quantidade de ações, acionista que tenha mais de 5% do capital votante, já pode convocar no lugar da administração. Depois, o Conselho Fiscal, quando passa 30 dias da convocação, não teve, Conselho Fiscal pode convocar. Passou 60 dias, então qualquer acionista minoritário pode convocar. Então, veja, essa ordinária vai ter de qualquer jeito. Agora, extraordinária é assunto relevante. Qualquer acionista lá que tem alguma posição acionária relevante pode requerer da administração a convocação. Em qualquer dessas Assembleias é gerada uma ata. Essa ata tem que ser publicada, tem que ser levada a registro do comércio. Nessa Assembleia tem uma convocação, duas convocações, duas. Primeira e segunda convocação. No caso da Assembleia Geral de uma SA aberta, 21 dias de antecedência a primeira convocação. Depois, oito dias de antecedência. Se for uma SA fechada, menos dias, mas tem que ter as duas. Na primeira convocação tem que ter pelo menos um quarto do capital votante. Na segunda convocação, com qualquer quórum de capital votante, pode iniciar esse... Isso é chamado quórum de instalação. Quórum de instalação. Óbvio que tem matérias que tem quórum qualificado. Depois a gente fala sobre isso. Bom, quem é que preside a Assembleia? Qualquer presente. Na prática, já tem uma pessoa designada. Mas não é o administrador, o diretor que vai presidir a Assembleia, não. Qualquer presente. Qualquer presente também será o secretário que vai lavrar a ata. Na prática também já tem alguém designado. Nenhum acionista, nenhum administrador, se for acionista, pode votar sobre algo que ele diga a respeito diretamente. É claro, né? Isso é auto-explicativo. E toda a documentação que vai ser discutida na Assembleia já tem que estar à disposição na convocação. E se for Assembleia Geral Ordinária, 30 dias antes, toda a documentação que vai ser votada já tem que estar disponível aos acionistas. Todo acionista tem direito de voz na Assembleia. Nem todos votam. Quem votam? Os ordinários. E se for o caso dos extraordinários? Naquele caso que eu já expliquei, né? Quando fica três anos sem receber dividendos obrigatórios, passa a ter direito a voto. Mas falar? Todos podem. Esse voto tem que ser dado no interesse da companhia. Não pode ter abusividade do direito de voto, sob pena de pagar perdas e danos e devolver a vantagem que obteve com o seu voto. Não pode estar, por exemplo, em conflito de interesse na companhia. É possível haver determinados tipos de votos específicos. Existe um voto chamado voto em separado. Então, se alguém tiver 10% das ações, 15% das ações de direito a voto, tem que ter essas condições. Vota em separado um membro do conselho de administração. Isso é chamado voto em separado. Existe algo chamado voto múltiplo. Voto múltiplo. Quando se vai escolher membro do conselho de administração, pode votar várias vezes na mesma pessoa. Assim, mais de um voto na mesma pessoa. O nome disso é voto múltiplo. Existe algo chamado voto plural. Voto plural. Quando uma companhia é fechada e vai abrir, essa é de capital fechada e vai se tornar capital aberto, é possível se atribuir por determinado tempo que um voto vale até 10 votos. Ah, mas não está roubando? Não! Porque isso está tudo no estatuto e foi votado. Inclusive, metade mais um do capital votante tem que admitir. Isso é chamado voto plural. Para que serve voto plural? Para aqueles que eram os donos originais da companhia, não percam o seu poder de voto. Só que tem tempo, tá? Até 7 anos. Prorrogável por qualquer outro prazo. O nome disso é voto plural. Não confunde voto múltiplo, poder votar mais de uma vez lá na mesma pessoa para o conselho de administração, com voto plural. Voto plural é um voto vale mais uma ação ter direito a mais de um voto. O nome disso é voto plural. Tem um tipo de voto chamado voto negativo. Então, se pode votar contra alguém para o conselho de administração. Isso é computado lá quando se vai fazer a apuração de quem é conselheiro, quem ganhou na eleição. Então, tem o voto de mais um e o voto de menos um. Voto negativo. Existe. Existe um voto que não é voto, é veto. Veto. Então, aquele que tem ação especial, a Golden Share, o ente desestatizante de uma empresa que foi privatizada, ele tem poder de veto. Então, o seu voto se chama veto. E tem algo chamado acordo de acionistas. Então, pode juntar vários acionistas, fazerem acordo ali para votar em bloco. Em bloco. Não precisa ficar cada um indo na assembleia votar. Não, pode votar em bloco. Aliás, por falar em ir na assembleia, não precisa o próprio acionista ir. Ele pode nomear procurador. Esse procurador tem que ser advogado ou outro acionista. Essa assembleia não precisa ser presencial. Ela pode ser eletrônica e o voto pode ser à distância. Existe algo chamado direito de retirada. Em algumas votações estratégicas, que tem a ver, assim, com o coração da empresa, que tem a ver com confusão, aquisição, capital, direito de acionista, direito de lucro, o acionista tem direito de retirada. Aquele que foi vencido pode pedir para sair da companhia. Ele tem 30 dias para pedir, apontado o registro data. Vai ser pago para ele o valor das suas ações, de acordo com o valor patrimonial. E se for um acionista muito grande, é possível que em até 10 dias tenha até uma nova assembleia, para tentar uma nova votação, para reverter aquela votação, para que não se perca aquele acionista, que foi muito importante, ou que tem muitas ações da empresa. A isso nós chamamos direito de retirada. Tudo tem que ser votado em assembleia? Não, gente. A administração existe para isso mesmo, é para decidir, mas tem matérias que só pode ser decidida por assembleia. Tudo que envolva reforma de estatuto, fusão, aquisição, cisão, incorporação, tudo que tem a ver com falência, recuperação judicial, liquidação, tudo que tem a ver com valor imobiliário, com distribuição de lucro, demonstração financeira, isso que eu acabei de falar. Tem que ir para a assembleia geral. E caminhando para os, finalmente, dois últimos tópicos. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia, uma autarquia que fiscaliza as SAs, pode pedir adiamento de qualquer assembleia por até 30 dias, por qualquer motivo. Sim, ela pode se meter na empresa, a CVM. E uma ação que foi alugada, que está em usufruto, que está em penhor, como garantia, pode ou não transferir o direito de voto junto com o direito do locatário da ação, do credope ignoratício ou daquele usufrutuário da ação. Isso aí, a lei não se mete, é acordo entre as partes. Bom, isso é o que nós chamamos, assembleia geral, é o órgão máximo, órgão máximo da companhia. Com isso, nós terminamos o estudo da estrutura da companhia, essa parte aqui. Começaremos, no próximo vídeo, a tratar sobre isso aqui, sobre os valores mobiliários, é com M, mobiliários, como uma companhia, como uma SA, capta dinheiro junto ao público. Vamos aos valores mobiliários? É isso. Vamos aos valores mobiliários? Tchau.